Música Doente de saudade, me dei alta pra viver Tô contando as horas, são dois dias sem te ver Já deu pra entender que você me faz falta E pra chegar até você, eu já decorei São 5KM, 7 sinais, 20 esquinas, 2 hospitais, 7 andares São duas fotos, tô no seu quarto, a hora é agora, a hora é agora Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa Hoje de pausa, volta e continua E pra chegar até você, eu já decorei São 5KM, 7 sinais, 20 esquinas, 2 hospitais, 7 andares São duas fotos, tô no seu quarto, a hora é agora, a hora é agora Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa o like E até a próxima